Olá jovem padawan, que a força esteja com você e no episódio anterior do nosso treinamento Jedi nós aprendemos um pouquinho mais sobre a arma oficial de um Jedi, ou seja, o sabre de luz o formato e as cores, porém no vídeo de hoje nós vamos aprender quais os tipos de sabre de luz você sabia que existem vários tipos? Não? Então venha aprender tudo aqui comigo mas antes, se você falou por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal eu sou o Jocasta Maciel, é um prazer ter você por aqui jovem padawan e aproveita que a primeira missão pra você fazer nesse vídeo é se inscrever aqui no canal é claro, deixar o seu like se você gostar, compartilhar com os seus amigos pra ajudar esse canal aqui a crescer e não esquece também de ativar o sininho, assim você é avisado quando chegar um novo vídeo do treinamento Jedi A construção aí de um sabre de luz é um ato super importante para um Jedi que é até de lealdade, pois passa de geração para geração nos Jedi e geralmente o formato aí de um sabre é pontificado por um Jedi apenas depois de um tempo dele experimentar um sabre original que é o convencional que nós já assistimos nos episódios iniciais de Star Wars como por exemplo o de Anakin Skywalker e que nós vemos também no episódio passado sobre o sábio de luz que é aquele que tem aproximadamente 30 centímetros de cabo, ali da base de empenhadura e a partir do momento que um Jedi identifica que aquele não é o seu estilo de sabre de luz então ele pode vir também a modificá-lo com o tempo e aqui hoje eu vou mostrar os principais tipos de modificação que a gente observou aí durante toda a saga de Star Wars e o primeiro deles aí é o sabre de luz de punho que na verdade ele tem uma leve curvatura ali na sua base de empenhadura que não ultrapassa geralmente os 30 graus fica ali até a curva de 30 graus e ele é utilizado geralmente por Jedi que gostam de manusear o sabre com uma mão só e também de utilizar a forma 2 de combate que é na verdade aquela que não tem muita exibição com saltos, pulos, acrobacias e sim mais um jogo de corpo e como exemplo nós temos aí a utilização desse sabre pelo Conde Dukan na saga de Star Wars que na verdade era aí um Sith então você vai observar aí que o sabre de luz dele é desse estilo aí de punho outro tipo é o sabre de luz choto que ele é mais curtinho e tem a sua lâmina ali de aproximadamente meio metro de comprimento e na verdade ele é utilizado justamente por pessoas Jedi aí de estatura menor então ele precisa ter um sabre menor e como exemplo nós temos o próprio querido Mestre Yoda que utiliza esse tipo de sabre de luz mas também ele pode ser utilizado sim por Jedi que gosta de manusear dois sabres um em cada mão porém esse Jedi também fica muito mais vulnerável a ataques e golpes é um risco maior aí de se machucar de ser ferido quando ele está cortando dois sabres de luz parece que não, mas sim o risco é muito maior então você tem que ser muito bem treinado para conseguir aí, né, ter dois sabres de luz o segundo sendo menor que esse choto que a gente chama de sabre de luz de guarda e como exemplo aí que utiliza dois sabres de luz um em cada mão, inclusive um choto é a Shokatano, aí aprendiz de Anaki temos também o sabre de luz do tipo clava que na verdade é o oposto do choto ou seja, ele é gigante e é feito para Jedi de estaturas maiores ou também Jedi roux e ele contém aí a lâmina também mais grossa e ele é muito, muito maior do que um sabre normal um sabre de luz muito imponente é o do tipo bastão que nós vemos aí na ameaça fantasma utilizado por Darth Maul geralmente esse sabre é sim utilizado por Sith, né e ele é muito incrível eu acho particularmente um dos mais bonitos e ele tem ali duas lâminas uma em cada extremidade e a sua base de empenhadura geralmente é o dobro de um sabre de luz comum ou seja, parece que ele na verdade é uma junção de dois sabres um em cada lado porém, para utilizar esse sabre você precisa realmente ter muito mas muito, muito mesmo empenho em batalhas e saber se locomover porque ele é extremamente perigoso para manuseá-lo pelo menos é o que dizem aí as escrituras do livro Jedi então, na verdade, só Jedi muito experientes conseguem aí manusear e esse sabre também tem aí uma variação que nós podemos chamar de sabre de luz bastão de duas lâminas giratório e a única diferença é que na verdade em sua base de empenhadura contém um disco que rotaciona então você pode rotacionar aí seu sabre deixando ele cada vez mais imponente e de difícil manuseio então, novamente aqui você precisa ser experto para conseguir aí entrar em batalha sem se machucar com esse estilo de sabre e o sabre de luz bifásico que na verdade utiliza cristais gêmeos para dobrar o tamanho aí da lâmina então, na verdade, ele duplica o tamanho da sua lâmina e é ótimo para você conseguir surpreender seu inimigo mas também não é nada prático aí temos também o sabre de luz do tipo lança que como o próprio nome diz lembra muito uma lança sua haste é muito grande e ela tem um diferencial porque ela é feita de um aço que sabres de luz não conseguem cortar ou seja, resistente a sabre de luz e uma pequena lâmina no final então, ela é diferenciada por não ser atingida ali metade do seu bastão por outro sabre de luz muito resistente inclusive, num posterior vídeo eu vou falar aqui as limitações e quais tipos de coisas que um sabre de luz não corta e o sabre de luz mais diferentão de todos os tempos e o mais exótico é o do estilo chicote isso mesmo ele lembra muito um chicote a sua lâmina tem o diferencial de ser flexível com certeza Indiana Jones ia adorar esse estilo de sabre de luz ou poderia dizer Han Solo brincadeiras à parte é um sabre realmente muito diferente do que a gente está acostumado e só experts em maluseia e chicotes conseguem utilizar esse estilo de sabre e ele consegue cortar coisas só de envolver ele com um chicote você consegue cortar um monte de coisa e é extremamente perigoso nenhum Jedi que não tem conhecimento desse estilo de luta com esse sabre não deve manusear porque pode sim se machucar quem sabe até cortar um braço e recentemente ficou muito famoso o estilo de sabre de luz de cruz isso porque o Kylo Ren o novo vilão da saga nova de Star Wars acaba utilizando esse modelo e a única diferença de um sabre comum na verdade é porque ele tem aí duas lâminas nas extremidades da horizontal e uma original na vertical que deixa ele nesse formato aí tão legal de cruz muito bonito também e pra quem é fã aí de tiros né de armas de atirar esse é o sabre de luz perfeito porque é o sabre pistola e ele foi desenvolvido aí por Ezra Bridger na série de Star Wars Rebels então nada mais é do que uma pistolinha que ele emite alguns feixes de luz né então ele consegue fazer esse formato aí como se fosse uma arma muito legal também além de todos esses modelos que eu falei aqui nós temos um modelo único feito em toda a história aí da saga de Star Wars que é um misterioso Dark Sabre que eu falei na aula passada que na verdade ele parece muito com uma espada então também é um estilo de sabre de luz que ele é preto com uma aura branca em volta né então se quiser saber mais sobre ele veja o episódio passado e aí jovem padauã qual desses sabres você achou mais diferente e legal e conta aqui nos comentários que eu quero saber qual desses você gostaria de ter também eu particularmente gosto muito do formato ali duplo bastão né que eu acho muito legal e se você gostou desse vídeo não esquece de compartilhar com os seus amigos pra ajudar esse canal aqui a crescer e é isso que a força esteja com você eu te espero no próximo episódio do treinamento Jedi muito obrigado e até a próxima tchau 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 tchau